É isso aí rapaziada, aqui é o Sandro de Morte, estão aguardando a colheita, duas colheideiras, aí, top 3 em ubicação, que legal, só aguardar eu encher o cachorro, ainda estava em 5, agora estamos só em 3, tem mais um da facinha ali, e um da Logsum, mais ali do lado, e mais dois e já foi embora, já carregado, mais um caçambão ali ó, aguardando, aqui é o calcal, aqui é o calcal, se eu encher aquele outro da facinha lá, já vai o meu, bom demais. E aí